Oscar indicados vão receber estátuas Yanomami como alerta para extração de ouro. Alguns indicados ao Oscar receberão uma estatueta em formato de uma divindade Yanomami que não usa um metal precioso em sua composição. A cerimônia do Oscar que ocorre neste domingo 12.3 premiará os melhores do cinema em uma noite que pode ter grandes surpresas. No entanto, uma novidade da edição de 2023 promete conscientizar e alertar sobre a extração ilegal de outro nas terras indígenas brasileiras. 20 indicados nas principais categorias receberam uma estatueta em formato da divindade Omama que não usa um metal precioso em sua composição como parte de uma ação da agência DM9 com povos Yanomami. A ideia é alertar sobre a exploração ilegal de ouro em terras indígenas no norte do Brasil. Além disso, os 20 escolhidos vão receber nas redes sociais um filme com o líder da URI Associação Yanomami, Junio Ikurari Yanomami, falando em sua língua nativa sobre como o ouro assumiu o sentido de morte e destruição para os indígenas, para a floresta e para as criaturas da Amazônia. Os recebedores do filme e da estatueta foram Angela Bassett e Jamie Lee Kurtz, Carrie Candon-Stefan e Sorong Shaw, Brandon Glezon, Jagdworth, Brian Tyenry, Barry Keoghan, Khegyu Kwan, Brandon Fraser, Cullen Ferry, Austin, Butler, Bill Nighy, Paul Mescal, Andrea Riziborog, Kate Blanchett, Michelle Elias, Ana de Armas e Michelle Yew. O vídeo também convida o espectador a conhecer um site para repensar o valor do seu ouro. Além de ter uma calculadora que destaca o impacto social e natural de cada grama de ouro legal para a floresta amazônica e para o povo Yanomami. De acordo com as investigações da Polícia Federal, um esquema de contrabando com base em garimpos ilegais teria movimentado, desde 2020, 13 toneladas de ouro, num total de 4 bilhões de reais. Obrigado. Obrigado.